Em 2000, está fazendo 18 tomas agora. Os nossos calores têm 18 tomas, gente. E uma relembrada, esse ano de maquiagem é de todos nós. Quero pedir a você que vai ficar de pé. Vamos ficar de pé. Vamos fazer um momento de nostalgia ao outro ano. E eu quero que o seu nome, assim. Só as cabelhas, as aprovadas, e os cabelos, e o bom de todos. Só as cabelhas, as aprovadas, e os cabelos, e o bom de todos. Esse é o mundo show. Os calores são beleza. Vem pra cá, calor da linda. Os calores são beleza. O que? O que? O sol não tem nada emissão E olha a vontade Com superotação Vai em uma luta dessa mutação Vira de rolar Olha só o ensaio O sério que tu assistiu é Perfeito pra receio Que largou a mente Pela faculdade E agora só quer saber Que largou a mente Baby 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 Agora a música Que fez muito sucesso Uma grande Que tá voltando a pintura Presta atenção na vida Olha lá Olha lá Que me vira Basquina Mentira Mentira Festejando Acha que tá arrasando A pacara que não fica No canção de vinte Amor Contigo na merenda Doce canto Um mundo lindo Destraído pelo último capitão E o menino Não conhecia Que fica nada Prédio Digo Não encontra sua sala Toda a música E o menino é que Não tem É que Não tem Esquerda É que É que É É que É o que eu vou fazer, é o que eu vou fazer É pra ver a ideia tal, é pra ver a ideia tal, é pra ver a ideia tal, é pra ver a ideia tal. Seja o amor de especial, vamos ver aqui mais um Grúvio do Calor da Pimp.